Que Mais Direi? Podcast com o Pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família amada, texto para nossa reflexão E que Mais Direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas Hebreus 11, 32 De fato, faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de homens tão importantes para a história do Velho Testamento Com reverberações no Novo Testamento e, consequentemente, para nós hoje Havendo oportunidade, falaremos desses personagens No entanto, para hoje, fiquemos com o que temos Faltar-nos-ia tempo e espaço para falarmos de homens tão ilustres Homens que nós chamamos de heróis da fé Faltar-nos tempo e espaço para falarmos desses homens Que tanto enriqueceram a nossa vida de fé Jamais à vontade Não, são vidas que... Essas são vidas que nos inspiram tanto quanto as vidas que já vimos até aqui E que veremos daqui para frente Teremos essa oportunidade Que mais direi? Assim começa a escritora aos hebreus ao mencionar nomes tão especiais Encerremos também com essa pergunta Que mais direi? A qualquer momento, responderemos a ela Do pastor Filiz Kerben, Darcy Pereira, Congregação Esperança Igreja Presbiteriana do Jardim de Sínia, Campina, São Paulo O Jardim de Sínia, Campina, São Paulo